Música Dirigir sob efeito de álcool ou drogas é crime. O CONTRAN endureceu a lei seca, reduzindo pela metade o nível de álcool tolerado no teste do bafômetro. A regra baixou a tolerância no exame de sangue para zero. Antes da nova regulamentação, o limite do bafômetro era de 0,1 miligrama de álcool por litro de ar. Agora, o limite caiu para 0,05 miligramas. Quem for pego no bafômetro é preso e, se condenado, pode pegar até três anos de detenção. E ainda tem que desembolsar R$ 1.915,40. Por isso, fica a dica. Se beber, vá de carona, de táxi ou de ônibus. Dicas de verão. Apoio cultural DETRAN-RS em defesa da vida. E Caixa, onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa.